E essa aqui, você lembra dessa aqui? Você faz tudo o que eu gosto Quando se deita comigo E quando a luz se apaga, sou um rei E eu já conheço o seu jeito Nosso romance é antigo E basta olhar nos olhos Que eu já sei Porque o que e como você quer Com qual carícia vou te seduzir Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez eu quero mais Um pouco de ciúmes sempre vem Mas no primeiro beijo já passou E eu quis, eu quero e sempre vou querer Rolar e descansar O seu amor, nós dois Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fez tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo vale mais Do que você pra mim Qual que é a outra, Eduardão? Você faz tudo o que eu gosto Qual que é a outra? Você vai, quando eu pedi Pra me fazer mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu finge o que acredito No seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Faça o seu sorriso pra me ver feliz E só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida E só um sonho e nada mais Hoje isso tanto faz Uma noite pra esquecer E uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida